Música Aposto que vocês estão aí pensando Gente, a Ana tá se achando, né? Tô, tô me achando Gente, mas não é pra se achar? Olha como que tá o meu cabelo Gente, eu tô amando esse cabelo Coloquei aí no Instagram, não sei se todo mundo viu Eu fazendo alguma coisa com o cabelo e um produto branco, né? Fazei, que não é pra gente acreditar em tudo que a gente ouve Que desde criança, desde novinha, eu sempre escutei Ah, porque você tem que comer verduras, legumes, frutos Porque senão o cabelo não fica bonito, a pele não fica bonita A beleza vem dizendo pra fora Bem, também Não tô falando que não tem que comer tudo direitinho Ter uma alimentação balanceada Não tô falando isso Tem que comer direitinho Agora, que uma máscara top Cheia de nutriente Pra repor tudo que a gente perdeu Faz diferença? Faz! Gente, olha isso daqui E nesse vídeo de hoje eu vou contar o motivo Dessa minha alegria toda E deu, tá me achando Vamos lá A máscara efeito Photoshop da Inuar Por isso que eu tô brincando com esse negócio de cabelo salvento, né? De ficar tirando foto Por causa do nome efeito Photoshop Eu recebi essa máscara aqui e não tinha nunca experimentado nada da Inuar E era muito curiosa pra experimentar Porque eu sempre via produto muito bacana Embalagem super bonita E eu adoro uma embalagem bonita, né? E me engano é fácil Aí eu sempre ficava curiosa Mas não tinha tido oportunidade ainda De experimentar E eu recebi essa máscara Pensei, não é agora, né? Vou realizar o sonho Comecei a experimentar Ô meu Deus do céu Como que eu consegui ficar tanto tempo sem uma máscara assim? E ainda bem que eu não acreditei Quando me falaram que só com a alimentação O cabelo ia ficar bonito, né? Porque não pode Essa máscara aqui é maravilhosa É muito, 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 muito boa Eu deixei lá no blog Como já é de costume, né? Entre a gente A ficha técnica, vamos assim dizer A ficha técnica dela Com os ativos e o que eles fazem E eu já adianto que ela tem muitos ativos nutritivos Da etapa do cronograma capilar Na fórmula, além da piratina vegetal também Muito óleo ela tem E eu amo uma máscara nutritiva O meu cabelo responde maravilhosamente bem aos óleos Então lá no blog tem os ativos da máscara Como que eles agem Deixei lá também a história de Noir Que eu fiquei muito orgulhosa de saber que é uma marca nacional Acredita que eu não sabia que era uma marca nacional Eu jurava que era gringa Mas não, é marca nacional Tem uma história muito bonita Ganhou milhares de pontos ainda comigo Por causa disso Então agora a gente vai ver a máscara em ação Depois de lavar o cabelo E de desembaraçar Eu reparto ele ao meio E aplico a máscara em cada uma das mechas Na quantidade que tá na espátula Espátula é bom pra não alterar a textura E a qualidade do produto, viu gente? Aí eu faço uma massagem Eu vou enluvar os fios Enluvamento é esse movimento que a gente faz Pressionando levemente o cabelo De cima pra baixo Esse movimento de enluvamento Ajuda na penetração do produto E também a selar a fibra capilar Depois eu pego a mesma quantidade E vou fazer o mesmo procedimento Na outra mecha do cabelo Pra terminar eu pego mais um pouquinho Da quantidade da máscara Dessa quantidade aí E aplico na parte de cima Também fazendo massagem E aí depois eu prendo E vou deixar 10 minutos Meu tempo de pausa É o dobro do que tá na embalagem Mas eu sempre deixo mais Porque o meu cabelo Funciona muito Quando eu deixo um tempo maior Do que tá na embalagem E aí depois do tempo de pausa Dos 10 minutos Eu lavei E quanto eu mais enxaguava Mais eu amava essa máscara Porque o cabelo ficou muito macio Mas muito macio mesmo Ficou sedoso No dia seguinte ele continuou soltinho Com uma textura deliciosa Usar o efeito Photoshop como máscara É uma das formas que a gente pode usar A outra é como livrinha A gente pode usar como finalizador Obviamente eu coloquei Menos quantidade Só do comprimento Até as pontas E finalizei como de costume Secando, fazendo meu babyliss e tudo Eu gostei muito também Porque eu senti as pontas bem macias Sem ficar espigada Principalmente por causa da química Eu faço coloração Então eu gostei muito Porque as pontas ficaram Com um aspecto mais saudável E por eu ter gostado Tanto dessa máscara Efeito Photoshop É que eu recomendo pra vocês Porque ela é muito, muito, muito boa E ó, provavelmente Essa vai ser a única vez Que vocês vão me ver Falar aqui sobre valores Porque eu acho que preço É muito relativo, né? O que é barato pra um É caro pro outro Ou o contrário Então eu geralmente Eu geralmente não Eu não falo Mas o custo-benefício Dessa máscara É top Gente Ela tá na essência Por R$28,90 Juro Vale a pena demais E ela rende O cabelo fica lindo mesmo Fica macio Fica sedoso Ó Cês tão vendo como ficou Olha o brilho Que ela deixa no cabelo Então ó Primeira e única vez Que eu tô falando de preço E a essência Ainda disponibiliza o desconto É só digitar Blog da Ana Antes de finalizar a compra Eu espero muito Que vocês tenham gostado Quem gostou Dá o like Compartilha Inscrevam-se no canal Se ainda não forem inscritos Tem um botãozinho aqui No cantinho da tela É só clicar nele Pra não perder mais nenhum vídeo Aqui do canal E sigam também O blog nas redes sociais Que é pra gente ficar Junto E conversar Sobre tudo que a gente ama Muitíssimo obrigada Por assistir Beijos E até o próximo vídeo Tchau E ah O segredo Do cabelo esvoaçante Secador Gente, olha Adorei isso Não parece que eu tô tirando foto Pra capa de revista Tô me achando Tchau 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 Tchau